O Santista, que esperava um jogo fácil diante do Juazeirense, teve que esperar 70 minutos para soltar o grito de gol. Um jogo daqueles bem no estilo Fernando Diniz, ataque contra defesa. Os Juazeirense voltam a se encontrar na quinta-feira que vem, lá em Juazeiro, no interior da Bahia, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E com esse resultado conquistado aqui na Vila Belmiro, o Peixe pode até perder por três gols de diferença, que, mesmo assim, avança para as quartas de final. A análise que eu gosto de fazer é uma análise que não está contextualizada só pelo número de gols que você faz, mas também pela chance que você cria, que isso mostra que o time jogou bem. A gente poderia ter criado seis chances e ter feito quatro gols. Isso acontece. A gente finalizou de novo 25 vezes e a gente finalizou 13 bolas dentro do gol. Mas eu gostei do time no tempo inteiro hoje. Finalizou 25 vezes e acho que fez, foram 37 cruzamentos também. É, não, em massacre, em martela, em massacre, em martela, porque pensa, só falta tomar um gol. A saídinha quase decretou o gol, a saídinha lá. Acontece no mundo inteiro essa saídinha, mas só criticam o Fernando Diniz. Mas de qualquer maneira, massacre, martela, 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 martela e nada. Você só falta perder o jogo. Aí, a partir dos 28 saiu, né, saiu o primeiro e a partir dos 40 os outros três. Ó, a vitória pra lavar a alma e mostrar que esse Santos dá gosto de ver. Numa única frase, o Santos é um time que se auto-regenera. É inacreditável. Muito bom. Celso, lembra de virando o papel aí. Ah, sim, claro, verdade. É, a gente vai colocando aqui tudo, né, em pratos livres. Eu sou o seu braço direito até aqui. Até aí, eu vou ficar com tanta saudade nas férias do Celso, gente. Celso vai tirar quase 60 dias de férias. Tô com muita saudade dele. Bom...